E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, quero pedir pra você aqui, por favor, se você ainda não foi inscrito no canal, mano, na boa, muito importante que você, por favor, se inscreva, deixe o like, certo? E também compartilhe o conteúdo, mano, tá ligado? Ajuda bastante, mano. Seguinte, a live tá começando mais cedo, duas horas da tarde, certo? E aí, por quê? Porque a gente tá naquela pegada ali, fio, de já começar a bolar umas estratégias pra tentar virar voto, mano. Não, não, tá garantido, negão. Bolsonaro já ganhou, não, né? Já ganhou, não, fio. Vai você moscando com já ganhou, porque lá do outro lado do Rio, os caras tão escrevendo assim agora, que eles copiam e colam, que são tão preguiçosos que eles só copiam e colam. Vamos supor que eu sou um ator da Globo, certo? Sim. Sou um ator da Globo, que fiz a última novela de escravo, e eu fazia o escravo que comia todo mundo, entendeu? Aí, eu tô lá e faço um tweet assim, Oi, você tem um amigo ou uma amiga que está indeciso em votar no Lula? Por favor, deixe nos comentários, mande um inbox ou direct, eu nunca sei quem é. Mande uma mensagem com o telefone desse seu amigo, que eu vou ligar pra ele. Acredita? O artista? O artista tá fazendo isso. Começou com um artista meio bosta, um gordinho. Não, agora tá até com os artistas grandes. Eles podem gravar uma mensagem bem genérica, né? Ah, não. Aí, aí, aí. Bateu a preguiça. Que porra de vira-voto é esse? Não, eu vou botar meu telefone só pra... Eu vou botar meu telefone porque agora eu quero falar com esse artista. Eu vou falar o meu, se você me mandar uma mensagem gravada, eu vou te zoar. Tá ligado? Não, agora eu quero que você me convença. Manda, manda. Vamos fazer uma live e você tenta me convencer. Você tenta me convencer, boa. Então, os caras tão fazendo isso, não é zoeira, não. Nossa, eu não tô falando disso não, gente. Tô te falando. Primeiro começou com aquele gordo sem graça. Agora já tá indo pros atores, tá indo pros cantores, tudo de esquerda. Nossa, que desespero. Não, é o café com boulos moderno. É o café com boulos moderno. Parece um sisteminha que tinha que o cara falava... Você pagava pro cara te dar um salve. Isso. É mais ou menos isso. Que triste. É mais ou menos isso, Cleide. Você paga pro cara te dar um salve. Cara, a Cleide falou tudo. Tinha esse barato mesmo. Era mais ou menos isso. E os caras tão fazendo. Então, tipo assim, ninguém pode... Mano, os caras não descansam. Os caras não dormem. Os caras tão com tesão de urso querendo... Querendo Ruanê de... O Lula acabou de falar que vai abrir a Ruanê. Sério, já é trabalhado. O Lula falou que vai abrir a Ruanê com força total. Então, os caras se empolgou, tá ligado? Os caras tão com tesão de urso. É aí, qual que é? O Ricardo Ribeiro mandou um superchat aqui pra mim dizendo o seguinte. Negão, beleza? Se o Lula ganha depois dessa bagunça... O... Foi mal. Se o Lula ganha... Beleza? Se o Lula ganha depois dessa bagunça, o povo pode se revoltar e ir pra rua? Mano, eu não acredito que isso vai acontecer. Juro. Tá ligado? Essa semana eu respondi duas perguntas. Pergunta A. Tá ligado? Se o Lula ganhar os candidatos... Os candidatos não. Os eleitos. Que foram eleitos pela esteira do Bolsonaro. Seja deputado. Seja senador. E o Lula tiver um projeto bom. Tá ligado? Um projeto bom ali pra passar. Você acha que eles vão ser contra só por ser oposição por oposição? Como foi com o Bolsonaro? Tá ligado? Aí eu falei assim, mano, duvido que os caras vão fazer isso. Não acredito de verdade. Se o bagulho for bom mesmo, eu acho que os caras votam a favor mesmo sendo um projeto do Lula. Tá ligado? O que eu duvido é que o Lula vá fazer um projeto bom. Isso eu duvido. Agora, vamos supor que numa... Ó, nossa! Alguém iluminado no PT foi lá e bolou um projeto bom. Eu duvido que os caras vão ser contra só por ser contra. Certo? Da mesma forma que eu duvido que o povo vai se revoltar, que vai ter um novo... Vai ter um Capitólio versão Tupiniquim. Duvido. Eu duvido. O que eu acredito que aconteça. O que eu acredito que aconteça. Que é o que eu já falei em mais de um vídeo aqui. O Lula tem seis meses. Porque assim, mano... Seis... A gente é um povo. A gente é um povo sensato. A gente é um povo sensato. A gente não é um povo de treta. A gente não é americano. Tá ligado? Os americanos, mano... Os americanos, por qualquer coisinha, eles já montam a treta. Nós não somos assim. Nós somos um povo mais sensato. Até um pouco cuzão. Tá ligado? Mas assim... Eu acho que o Lula vai ter seis meses. Se em seis meses... Porque em seis meses ele tem que fazer o Brasil não continuar do jeito que está agora com o Bolsonaro. Ele vai ter que fazer o Brasil decolar. Eu acho que é o que ele vai tentar fazer. Ele vai pegar a máquina estatal. Ele vai tentar pegar a máquina estatal. E vai empurrar com tudo dentro dessa bunda estatal. Tá ligado? Eu acho que é isso que ele vai fazer, mano. Não. É o que ele vai fazer sem remorso. Ele vai empurrar com tudo aí, mano. Entendeu? Ele vai pegar a máquina... Eu acho que é o que ele vai fazer. Ele vai intervir sem dó e piedade. Negócio de teto, acabou, Cleide. Não, isso ele fala. Pra que teto, né? Negócio de teto? Pra que teto, né? Mano, o negócio de teto acabou. Tá ligado? Negócio de ministério... Como é que fala com o Bolsonaro? Técnico. Ministério técnico, acabou. Isso é coisa do otário do Bolsonaro. Ele quer que todos os partidos... Não, ele quer que... Não, porque ele não vai fazer um governo petista. Exatamente. Essa é a malandragem de vender essa história. Ele não vai fazer um governo petista, não. Ele vai fazer um governo para todos, Cleide. Ou seja, ministério pra fulano de tal, ministério pra ciclano, ministério pra beltrano. E isso, mano, você já vai mover a máquina estatal a milhão. Só que qual que é o problema, tá ligado? Quem já tem um entendimento legal de Brasil... Aliás, acho que quem tem um entendimento mínimo de Brasil... Sabe que isso vai dar bom no começo e vai dar uma merda muito grande pra frente. Argentina, que eu diga. A Argentina é um excelente exemplo disso. Tá ligado? E essas pessoas vão começar a fazer umas manifestações. Mas não vamos ter nenhum 7 de setembro. Tá ligado? A gente não vai ter força pra um 7 de setembro. O que causaria um 7 de setembro? O que causaria muita gente nas ruas? Seria se nesses 6 meses ele não conseguisse, aí o Brasil começasse a cair. Porque, mano, eu duvido o Lula manter o Brasil. O Lula ou vai deixar ele cair, ou vai fazer ele subir rápido demais a ponto desse avião quebrar no meio. Tá ligado? Quando o avião sobe demais assim, ele não aguenta o ar ali e quebra no meio. Tá ligado? Eu acredito que é isso. Agora, revoltas do tipo... Não! Não foi... Ou então o Bolsonaro botar as forças armadas? Também não acredito. Também não, filho. Tá ligado? Não acredito em nada? Esquece isso. Se estão te vendendo isso pra você votar no Bolsonaro, esquece. Você tem que votar no Bolsonaro porque ele tá fazendo um bom governo agora. E há anos ele tá fazendo um bom governo de mão e pé amarrado. De mão e pé amarrado. O que que ele tem agora no Congresso? Agora ele tem a oportunidade de soltar as amarras da mão, soltar as amarras do pé e correr descalço. Ele nem sequer vai correr de tênis pra ir mais rápido ou vai pegar um carro pra ir mais rápido. Não, ele vai correr descalço, porque ainda tem um monte de gente anti-horária lá, que vai tentar segurar ele. Ou seja, já vão tirar o tênis dele logo de cara. O Nike que ele ia vestir já vão tirar. É isso. Votar no Bolsonaro hoje significa a gente votar num cara que não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem negócio de não, isso e aquilo, porque agora ele tá com o Congresso na mão dele. Ele tá com o Senado pica. O máximo que pode acontecer é um judiciário que vai ser contra as decisões dele. Mas aí, vamos supor, vai, seria a única desculpa dele. Agora não. Agora ele tem tudo pra correr. Descalço, descalço. Mas tem. Tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo.